Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempinho pra ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar quem não almoçou, né? Fazer um lanche aí, quem já tinha almoçado e estava com fome. Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Mais uma aula, nosso segundo momento aí do dia, nós teremos aula de linguagens. Eu sou a professora Mirce e vamos à aula. Na aula de hoje, nós faremos aí uma revisão do conto que foi proposto aí para que vocês fizessem na aula passada de linguagens. E aí, como foi que saiu aí esse conto? Vocês sentiram dificuldade ao escrever o conto? Conta aí pra mim. A revisão do texto é muito importante. Toda vez que a gente escrever um texto, a gente tem que fazer essa revisão, né? A gente tem que ver o que a gente fez direitinho, se teve algum erro na estrutura, se teve algum erro aí na escrita das palavras, né? Se o texto está coerente, tem sentido, se a gente utilizou os verbos da forma correta, se nós utilizamos aí a escrita, se essa escrita, né? Ela pode ser lida por qualquer pessoa, qualquer pessoa que pegue o seu texto aí vai conseguir compreender, entender, ler o seu texto, né? Porque a caligrafia também é importante. Não se trata apenas de letras bonitas, né? Mas também fazer com que qualquer pessoa que pegue o seu texto consiga aí ler o texto. Então, a revisão do texto é muito importante pra que você não caia em armadilhas que são produzidas por si mesmo. Vejamos alguns pontos que você precisa se atentar na hora de revisar seu texto. Vamos lá? Primeiro ponto. Observe esse texto. A gente não vai ler o texto. Eu quero que vocês analisem aí só a estética do texto. O que vocês acharam aí desse texto? Vamos analisar algumas coisas. Mesmo sem ler, a gente sabe que pode ter erro de contação, pode ser que tenha erros aí na escrita de palavras, mas vamos analisar a estética do texto. Aqui já dá pra gente analisar que esse texto, ele não está escrito de forma correta dentro de um padrão de estética, onde a gente não consegue ver aqui os parágrafos, né? Cadê os parágrafos desse texto? Nós temos também linhas aqui onde começa-se aqui na margem, mas não vai até o final da margem pra gente começar, pra gente ir pra próxima linha, né? Embora a gente não tenha marcação aqui da margem, mas dá pra gente entender aqui, tendo por base, por exemplo, as palavras olhos aqui na primeira linha e aqui a palavra final aqui, né? A margem estaria praticamente aqui. Então a gente não tem uma organização aí do texto, a estética do texto não está legal. Nós não temos parágrafos também nesse texto. Outra coisa que acontece nesse texto também é isso aqui, ó. Muitas pessoas, quando erram, começam a arriscar, fazem vários riscos na palavra, ou então colocam a palavra entre parênteses. Isso está errado. Primeiro, seu texto vai ficar muito feio, né? Devido a esse risco, já está errado aí. Outra coisa, se você coloca essa palavra errada entre parênteses, subtende que essa palavra que está entre parênteses está explicando algo do seu texto. Pode ser o significado de uma palavra ou um contexto, né? Entre parênteses significa explicação. Então não é legal vocês colocarem entre parênteses, né? Não fica correto. Então o que eu faço pro caso eu erre uma palavra? Passe apenas um traço na palavra. Não é pra ficar rabiscando vários traços aí na palavra, não, porque a estética não vai ficar legal. E nem colocar entre parênteses. Então só passe um traço nessa palavra que você errou. Claro que o texto, ele não pode vir todo rasurado, cheio de palavras riscadas, né? Então o correto é vocês fazerem o quê primeiro? Primeiro vocês vão fazer um rascunho, depois desse texto todo prontinho, vocês vão passar esse texto a limpo, certo? Sempre lembrando da questão dos parágrafos aí, viu? A gente não começa um parágrafo na margem, tem que deixar um espaçozinho. Utilize o seu polegar pra fazer esse espaço aí e vocês saberem como fazer esse parágrafo. Lembrando que esse espaçamento, ele deve vir só na primeira linha. O restante aí, vocês vão escrever embaixo, começando da margem, certo? Exceto quando vocês forem para um novo parágrafo. Então, quanto à estética, o que vocês devem observar no seu texto? A letra está legível? E aí, qualquer pessoa consegue ler o seu texto? A paragrafação, o seu texto, tem parágrafos? Se as margens estão regulares, as palavras, elas devem ir até o final da linha, a não ser que se trate de um poema, mas a gente está falando de um conto, de um texto narrativo, né? Então, as palavras devem ir até o final da linha. Se a palavra não der até o final da linha, então a gente vai separar, né? As sílabas da palavra, mas sempre separando de forma correta. Por exemplo, carro, se a última palavra for carro, então eu tenho que colocar car, que é C-A-R, tracinho, e o R-O embaixo na outra linha, caso não dê nessa linha, certo? Pode separar a palavra? Pode separar. Porém, a separação de sílaba de forma correta. O travessão, se há o espaçamento devido antes da utilização desse, é muito importante. O travessão, ele serve para indicar a fala de alguém, né? Esse travessão, ele não deve vir na margem, ali, junto da margem, não. O travessão, ele vem embaixo da primeira letra, vocês veem lá, a direção ali do parágrafo, ele vai vir embaixo dessa primeira letra, certo? Assim como a gente tem um espaçamento para iniciar no parágrafo, esse mesmo espaçamento também deve vir antes do travessão. Vocês devem analisar também se há rasura, o melhor é que elas não existam, que não tenha nenhum tipo de rasura no seu texto. Mas caso isso aconteça, vocês devem apenas fazer isso aqui, ó. Só um risco na palavra. Nada de palavra entre parênteses, e nada de vários riscos em uma única palavra, certo? E quanto à gramática, o que vocês devem observar? A ortografia, as palavras estão escritas de forma correta? Se você tiver dúvida na escrita de qualquer palavra, pegue lá o seu dicionário, ou até mesmo pesquise aí na internet a escrita correta dessa palavra, certo? Então, analise se essas palavras, elas estão todas escritas de maneira correta. Isso seria a ortografia. E a pontuação? Há vírgulas em excesso? Ou está faltando vírgulas? Há vírgula onde deveria existir um ponto final? E aí, será que essa pontuação está colocada de forma correta? Isso também vocês devem analisar no seu texto. Então, o que eu preciso analisar no meu texto? Eu preciso analisar se a letra está legível, se há paragrafação, se as margens são regulares, estão indo até o final da linha para poder escrever ali as palavras, estão indo até o final da linha, da margem, perdão. Se o travessão tem um espaçamento, que seria o parágrafo, até eu escrever ali o travessão, se há rasuras no meu texto, se a ortografia das palavras estão escritas de forma correta, se a pontuação também foi feita aí de forma correta. Eu vou contar para vocês agora uma história, o conselheiro do reino. Essa história, ela conta que houve uma guerra no reino e o rei, ele falou para... Ele foi consultar com esse conselheiro, que o filho dele queria ir para essa guerra, só que ele tinha medo de liberar o príncipe para ir para a guerra e que esse filho dele viesse a morrer nesta guerra. Então, ele chamou o conselheiro e perguntou assim, Se eu mandar o meu filho para a guerra, ele voltará? E aí, o que foi que o conselheiro respondeu? Ele respondeu assim, Irás, voltarás, não morrerás. Desta forma. Irás, voltarás, não morrerás. Observe aí a posição da vírgula, certo? E aí, o rei, acreditando aí no seu conselheiro, né? Que era muito sábio, ele permitiu que o príncipe fosse até participar da guerra, né? Só que o que aconteceu? O príncipe morreu. O príncipe não voltou. Ele morreu. E aí, o rei ficou muito chateado, com muita raiva do seu conselheiro e mandou chamar o conselheiro, porque ele iria punir, né? Esse conselheiro. E aí, ele falou, Você falou que se eu enviasse o meu filho para a guerra, ele voltaria e não morreria. E aí, o conselheiro falou assim, Não, eu não disse isso. Porque quando o rei foi consultar, o conselheiro, ele escreveu em um papel. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e mudou a posição da vírgula e colocou a vírgula, tirou a vírgula aqui, depois de voltarás, e colocou a vírgula depois da palavra não, certo? E aí, ficou assim, Eu disse assim, Irás, voltarás não, morrerás. Observe aí como a posição da vírgula pode mudar completamente, né? O significado daquela situação, o contexto ali, de acordo com essa posição desse sinal. Por isso que é muito importante que vocês estejam atentos aí aos sinais de pontuação. A vírgula aqui acabou matando o príncipe, não foi? A posição da vírgula aí matou o príncipe. Então, a gente consegue ler alguns textos com base aí nessa posição da vírgula. Aqui em cima, eu leria como? Irás, voltarás, não morrerás. Já embaixo, a única coisa, não coloquei, não acrescentei nenhum tipo de palavra. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar a posição da vírgula. Eu coloquei a vírgula após o não e ficou o quê? Irás, voltarás não, morrerás. Observe só, a posição da vírgula mudou totalmente aí o sentido do texto. Outra coisa que vocês também devem observar, concordância verbal e nominal, que nós já estudamos já em outras aulas. A gente já falou muito sobre isso, né? Observar se todos os verbos, eles concordam com os seus sujeitos e se os substantivos estão concordando com o adjetivo, numeral, pronome ou adjetivo que os acompanha. A gente já falou sobre isso. E aí, a gente tem uma parte de uma tirinha aí que tem assim. Aí, negada, nós vai estudar português assim? O que há de errado aí nessa tirinha? Primeiro, nós temos alguns erros aí na ortografia, né? E além de termos, nesse caso aí, erros na ortografia, nós também temos erros em relação à concordância. Nós, não seria nós, seria nós, né? A ortografia correta. Só que é nós vai? Não, nós vamos estudar português. Tá português? Tá errado, né? A ortografia assim, certo? E quanto à estilística, vocês vão observar o seguinte, né? Repetição de palavras com atenção especial ao pronome que e também de ideias vão empobrecer o texto. Aí, nós temos um exemplo, ó. E aí, a gente chegou? E aí, a gente tocou? E aí, a gente saiu? E aí, repetição de palavras, né? Faz com que o texto fique mais pobre. Então, a gente vai evitar aí essa repetição. A repetição também de nomes que a gente pode estar substituindo aí por pronomes. Por exemplo, Ana foi ao mercado. Ana comprou laranja. Ao invés de Ana, a gente pode colocar o ela, né? Ana foi ao mercado. Ela comprou laranja. Então, a gente, utilizando o pronome, a gente pode estar também substituindo aí esse substantivo, esse sujeito da frase. E também, evitar aí frases muito longas que deixam o texto da gente muito confuso. Verifique se há elementos conectivos. São essenciais para a coesão do texto, né? Por exemplo, mas, porém, contudo, entretanto, são palavras que são conectivos, elementos conectivos que podem estar aí ajudando a gente a escrever o texto. E o emprego de palavras ou de argumentos em lugares errados. Observe aí se há esse emprego de forma errada. Argumentos também errados, né? Que não fazem parte aí do texto, né? Que não tem coerência, né? Não está aí relacionada à temática do texto. E quanto à estrutura do texto, o que vocês vão observar? Se há uma ideia central que norteia o texto ou um conflito básico a ser solucionado, se há uma sequência de fatos enquadrados em uma lógica temporal, né? A gente precisa ter essa sequência aí de acordo com o tempo. A gente não pode começar a falar aqui de uma coisa a ir lá no passado, depois voltar, ir lá para o futuro, voltar para o presente. Tem que ter uma lógica temporal aí no texto, certo? Se há presença dos aspectos do tipo de texto escolhido, qual foi o tipo de texto que nós escolhemos? Foi a narração, né? O conto, o gênero textual, o conto, que seria o conto de fadas, ele utiliza aí a narração, né? Conflito e exposição da personagem. Deve vir com uma narrativa curta, deve ter um único conflito, como acontece com a Chapeuzinho Vermelho, né? A relação dela ali com o lobo, ela conversou com o estranho, ela ficou em perigo, como acontece também com a Bela Adormecida, porque ela vai adormecer, por quê? Porque ela vai entrar em contato com a agulha. Tem um único conflito nessas narrativas. Deve haver poucos personagens, tá? Que o texto também não fique tão confuso. o tempo e o espaço deve ser reduzido e apenas um clímax, certo? É justamente porque a narrativa, ela é curta. A gente já falou sobre toda, sobre a estrutura do texto narrativo já na outra aula e vocês já sabem aí o que que seria esse clímax, né? Que é aquele, aquele momento de maior tensão aí da história. por último, veja a conclusão. Ela deve ter no máximo cinco linhas, nós já falamos sobre isso, né? E contei de forma resumida o que foi falado com a apresentação de uma solução para o conflito ou de uma opinião sobre o que foi exposto, né? Essa conclusão aí do texto, como a gente está falando sobre o conto de fadas, geralmente ela vai terminar com felizes para sempre, né? E viveram felizes para sempre. Geralmente os contos de fadas terminam dessa forma. Assim como quando a gente for fazer a introdução, geralmente é certa vez, era uma vez, né? São termos aí que são utilizados no início da história. Para terminar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, né? Se você sentiu alguma dificuldade em relação a esse escrito, esse vídeo, ele vai falar aí sobre como escrever uma redação. Vamos lá? Oi, pessoal. Hoje eu vou escrever junto com vocês uma redação. Vai ser uma redação simples, mas uma redação bem organizada. Que eu acho que é isso que falta para os alunos. Não que falta criatividade, mas falta organizar a redação, o texto, em ordem dos acontecimentos. Então, é muito importante que você sempre tenha uma colinha do lado quando você for começar a escrever com essas quatro etapas. São as principais. O início da redação, que é quando a gente puxa um papo, a gente pode falar de como está o dia, se está quente, se está frio. e depois na sequência vem a segunda etapa, que é a complicação, quando você começa a contar os acontecimentos. Em terceiro momento vem o clímax, que é a parte principal do texto, a parte mais marcante, quando realmente o mais importante aconteceu. E depois, por último, um final, porque não pode ficar esse texto boiando sem um final, sem uma conclusão. O texto que eu vou escrever é um texto narrativo. Eu vou ser narradora. Eu vou contar em terceira pessoa alguma coisa que aconteceu. Eu não vou dizer eu fui, eu voltei. Eu vou dizer eles foram, eles voltaram, ou ele voltou. Então, é importante que eu comece a escrever o meu texto e não misture eu com ele. Se eu vou começar a contar, eu vou dizer tudo o que aconteceu com ele. E é muito importante também se eu estou contando uma história, colocar os verbos no passado. Não misturar passado com presente nos verbos. Colocar tudo para o passado e começar contando, falando do que aconteceu, do que eu vi, eu como narradora. Isso é uma narrativa, é um tipo de texto. Tem outros textos também que existem, mas o que a gente vai escrever o mais comum na escola é esse. Então, eu posso começar a fazer o início deixando um parágrafo, letra maiúscula. Eu não vou escrever era uma vez, porque não é bem uma historinha. Eu vou contar um acontecimento. E o acontecimento, o tema, o título que eu coloquei aqui é o Recreio de Sexta-feira. Então, vamos lá. Eu vou começar dizendo assim, por exemplo. Era uma sexta-feira de sol. Então, eu inicio puxando esse papo, né? Vírgula. Eu dou uma pausinha, né? Na vírgula. Era uma sexta-feira de sol quando o sinal para o recreio tocou. Então, eu já coloquei como é que era essa sexta-feira. Poderia colocar também que foi na escola, né? Mas como eu vou falar agora que os alunos desceram da escada, já vai dar a entender que é na escola. Então, no início a gente diz onde a gente está, como está o tempo, coisas do início do texto. Aí, eu coloquei um ponto aqui porque eu já terminei uma ideia. Eu fiz uma frase, ó, era uma sexta-feira de sol, vírgula, quando o sinal para o recreio tocou. Então, num ponto mesma linha, já que eu estou falando do início ainda, do mesmo assunto, falando o que está acontecendo de início, eu posso emendar uma frase assim. os alunos do quinto ano desceram, desceram as escadas apressados. Olha aí, vem o primeiro adjetivo, que é muito importante um adjetivo na redação. como que eles desceram? Desceram apressados. Quem eram as pessoas do texto? Os alunos. Então, tudo isso eu já identifiquei no início. Agora, na complicação, então, eu já vou botar um certinho no início, que eu já fiz o início. Agora, na complicação, eu vou falar do que realmente aconteceu de mais importante. Tá, eles foram para o recreio, desceram as escadas apressadas, é o quinto ano, se trata do quinto ano, então, eu já dei um geral de tudo. Agora, eu vou dizer o que que aconteceu. Os alunos jogaram futebol, dá para entender que é uma professora mesmo que está contando, né? Os alunos jogaram futebol contra o sexto ano. ponto. Então, terminei a minha ideia, ponto. Como eu ainda estou falando do principal, do acontecimento, agora que eu vou chegar lá, na parte principal do texto, é um ponto mesma linha. Eu não preciso começar um novo parágrafo. Os alunos jogaram futebol contra o sexto ano. Foi um jogo difícil, eu faço um drama, né? Foi um jogo difícil, né? Eu faço ainda um pouco de mistério, até eu chegar no ponto principal que vem agora. Foi um jogo difícil, mas o quinto ano ganhou de três a um. Ainda vou botar uma exclamação, ó, foi uma coisa muito importante. Então, eles desceram, foram jogar, foram para o recreio, e aí, conseguiram ganhar do sexto ano, que são os alunos maiores. Então, esse é o clímax. Com complicação, eu já fiz, clímax. Esse é o clímax da história, da narração, da narrativa, do texto. Só que eu não posso agora terminar assim. Eu tenho que dar um desfecho, eu tenho que dar um final. E o final vai ser assim, ó. quando os alunos voltaram para a sala de aula, estavam muito cansados, muito felizes. Então, eu finalizo o meu texto com adjetivos, falando como é que eles se sentiram, como que foi essa façanha de ganhar do sexto ano. Então, eu finalizo. Aqui nós temos um parágrafo, né, aqui tem outro parágrafo, aqui é outro. Então, até aqui eu fiz a complicação junto com no parágrafo do início, ó, porque isso aqui começa a ser a complicação. Os alunos do quinto ano desceram as escadas apressados. E aí veio a grande façanha, que é o clímax aqui. E agora o finalzinho para fechar com chave de ouro, dizer como eles se sentiram, fazer um fechamento. Quando os alunos voltaram para a sala de aula, estavam muito cansados, mas muito felizes. E assim acaba a história. Espero que tenha ajudado vocês. E aí, meus amores, conseguiram aí entender um pouquinho mais aí? Eu acredito que tenha ficado mais fácil, porque vocês viram aí na prática, né, como produzir esse texto. E aí, o que que vocês têm de dúvida aí? Sentiu qualquer dúvida, né? Faça anotaçãozinha aí no caderno de vocês. Quando vocês voltarem às escolas aí, ao seu momento, né, com o seu professor, vocês podem estar tirando essas dúvidas. Essas aulas, elas também ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube, o canal da Seduc de Feira de Santana, certo? Na playlist lá do quarto ano, 2021, que vocês podem estar acessando. Não só essa aula, mas as outras aulas também. Então, sobre o conto, né, nós já aprendemos aí a estrutura desse conto, onde nós temos aí uma introdução, que é a apresentação do texto, o início da narrativa. Nela, a gente pode descobrir o contexto dessa narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço, o tempo, no quais, né, essa história, ela vai ser aí narrada, né? E os primeiros acontecimentos dela também já vêm aí na parte da introdução. Nós temos o desenvolvimento, que seria a complicação, o surgimento do conflito, né? A apresentação das ações que vão modificar o estado inicial aí da narrativa. Nós vamos ver o conflito, que é a situação, o problema, que fará com que os personagens, eles ajam, né, para resolver este conflito. O clímax, que a gente já estudou também sobre isso, que é outra parte aí, faz parte aí da estrutura do conto, que é o momento de maior tensão da história, quando o problema está no auge e as ações tomadas vão definir aí o rumo da história. E, por fim, a conclusão, que é o desfecho, né, a solução do conflito, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que a gente está lendo. Geralmente, né, como a gente vai fazer aqui o conto, vocês construíram aí o conto de fadas, vai vir com um feliz para sempre. Então, esse conflito, ele vai ser resolvido aí no final da história, né? Então, vocês sabendo a estrutura do texto, que a gente já estudou, né, introdução, desenvolvimento, climas, conclusão, e vocês ainda sabendo como analisar o seu texto, observando aí se a ortografia está correta, se há paragrafação, se o texto é coerente, se o travessão ali está colocado de forma correta, né, obedecendo também esse parágrafo aí, a pontuação do texto, a coerência do texto, se vocês analisarem tudo isso aí, vocês vão conseguir produzir um texto, ó, nota 10, certo? Se vocês viram que o seu texto está faltando muito disso que a gente apresentou aqui para vocês sobre a revisão do conto, então, refaça o seu texto aí para que ele fique bem legal e qualquer pessoa que leia o seu texto possa compreender. A nossa aula, ela vai ficando por aqui, pegue o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, as orientações do seu professor, da sua professora e realize essas atividades com muito capricho, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!